a nós de novo na fita esse aqui é o equipamento do Silvio lá de Ijuí, Rio Grande do Sul olha aqui que legal caixa do Megistar esse aqui é o Megistar mais antigo não é o Megistar mais atual mas olha que linda a caixa dele antigamente os equipamentos vinham em uma caixa de isopor olha só por dentro olha aqui uma cartinha suporte não precisava enviar isso também não precisava de enviar isso normalmente o envio é somente do rádio porque aí o resto vai virar peso morto entendeu? o que que eu vou fazer com o suporte e os parafusos da lateral? nada rádio muito conservado hein? o proprietário enviou pra fazer uma revisão tá sem o lacre não é um rádio original ele reclamou do excímetro que tá agarrando reclamou da recepção que hora recebe hora não recebe a gente não sabe se é alto-falante se é a própria recepção que tá com problema se é algum problema na parte de circuito se é cabo tem que olhar botão que já era a sujeirada de fluxo deixa eu mostrar aqui olha só como é que a placa fica esbranquiçada tá vendo? esse rádio tem uns empenos aqui no dissipador de calor tá vendo? parece que ele caiu empenou o negócio todo começar com a substituição decímetro só que original tudo original colocar o modulador direito aqui aproveitar a oportunidade de trocar os scotch tá vendo? os scotch foram substituídos o que fazem esses diodos scotch? os scotch são diodos de comutação rápida os mais novos eles tem a capacidade de filtrar mais essa fiadeira elétrica que é diferente de QRM o que os scotch fazem combater e bloquear a QRM que é um ruído elétrico é diferente do que a gente tá acostumado né? você tá acostumado a ter xieira mas você não tá acostumado com a xieira elétrica entendeu? então tem que ter paciência se você tem um rádio mesmo que ele seja novo se ele for de uma produção de baixo custo ele não tem os scotch novos entendeu? e antes de 2016 2015 aí que não tinha mesmo equipamento com o scotch novos então os equipamentos anteriores a essa data é legal a gente trocar esses diodos e qual que é a diferença? vamos falar assim a diferença é vamos supor que você tá escutando aí 7 de QRM sendo que pouco mais de 3 é QRM elétrica o que ele faz? ele suprime a QRM elétrica então se você tem aí 7 de QRM e tem 3 de QRM elétrica vai cair 3 dB você vai ficar com quase 4 bicho e isso é muita coisa pra poder atenuar original só de trocar um diodo pelo outro e ele te dá 2 dB de ganho então aquela estação que tá chegando a meio passa a chegar a 2,5 é muita coisa tem amigo meu uma vez que falou assim não, mas eu não vi diferença não vi diferença porque você não colocou o diodo escote novo se você colocar o novo você vai levar um susto você pode fazer a experiência utilizando um monitor de serviço você não precisa nem de usar um gerador de RF entendeu? você não precisa nem de usar antena pra poder fazer teste não faz um testezinho sensível coloca tensão mínima sinal mínimo modulação mínima e vê quanto é que vai dar original ele vai ficar na casa de um dB troca o escote ele pula lá na frente ele ajuda ele ajuda ajuda muito se você puder trocar o 2999 também você vai ajudar muito a única coisa que eu não indico é fazer a troca do do transistor de discriminação de SSB no 148 porque o original do 148 é cabuloso e ele é bom só no 148 impressionante isso então já foi aqui substituído os escote deixa eu pegar aqui a câmera porque a gente vai fazendo aqui pequenos takes daqui agora você vai pular pra cá eu fiz a troca só nos escote de SSB pra poder mostrar pra vocês a diferença como que é brutal olha só eu vou acionar o gerador de RF olha aqui padrão certo? só que quando eu virar pra SSB eu troquei só os escote de SSB olha ali é plug and play cara a gente tá falando de muitos DBs não são poucos DBs entendeu? a diferença é muito grande de novo ó tá vendo? agora eu vou trocar o de AM e a diferença ela vai ficar igual tanto em SSB quanto em AM mas deu pra você notar como é que o negócio é ignorante é uma diferença assim muito perceptível olha que espelho que espetáculo nem parece mesmo um rádio olha o espelho cara equipamento automatizado você aciona o microfone e aciona a ventilação se você observar do início do vídeo o botão de liga e desliga tava estourado troquei o botão troquei o excímetro a recepção do rádio ficou todinha refeita inclusive com a substituição do escote alinhamento completo TX e RX unificação de sintonia o RF game foi retrabalhado agora você pode trabalhar com ele no meio dia em 11 horas pode trabalhar com ele quase todo fechado vou fazer uma simulação com antena externa aqui peraí pode observar RF game todo aberto agora vou começar a fechar aqui ó no meio dia dá pra trabalhar de boa aqui RM não incomoda tá vendo pode fechar mais pode deixar quase todo silencioso mas ele só vai zerar a recepção se você fechar ele original quando chega aqui mais ou menos nessa posição aqui já matou a recepção então não tem graça aqui você pode equalizar do 0 ao 10 e isso é conforto pra vocês né eu costumo usar o meu sempre no meio dia em 11 horas até porque não tem explicação né a gente ficar escutando QRM o tempo todo você pode baixar aqui ó o que você não deve fazer é fechar o squelch porque o squelch só vai vencer quem tiver um sinal acima de 9 aí as estações que estão mais fracas numa condição às vezes de emergência né e não tem um sinal tão forte e não vão conseguir vencer a barreira aqui dos 9 dB e você vai deixar de socorrer uma vida e de ajudar uma pessoa eu tenho certeza que você não quer nem pensar em não fazer isso né então a ideia é deixar o squelch aqui aberto e você trabalha aqui o RF gain filtragem faz diferença tá vendo então vamos ver então potência no modo SSB alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro sessenta e um watts sessenta ponto nove sessenta e um agora vamos ver que no modo amplitude modulada alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro nós temos doze watts de portadora com cinquenta watts reais de pico ainda no modo amplitude modulada alô alô testando temos quase seis amperes de consumo falando quase dez viu como é que é diferente do rp80 o rp80 te dá um rendimento altíssimo com baixo consumo esses rádios mais antigos eles consomem mais e te entregam menor quantidade de potência alô alô testando agora no modo SSB alô alô testando olá frequência dezessete amperes e meio de pico com constantes ali de doze e meio é o que justifica a potência dele tanto em am me conta no modo SSB o vídeo ficou mais curto por quê? porque não não vieram os testes iniciais o rádio estava com defeito não tem por que fazer teste em rádio com defeito não tem áudio não tinha nada disso não tinha como testar então já apresentei para vocês o que o proprietário me relatou e a gente parte aqui para a correção e já mostra aqui como que ficou equipamento para otimizar o tempo também vamos ver aqui vamos calibrar modo modulação não dá nem para brincar alô alô não dá nem para brincar eu comento isso que não dá para a gente brincar com a modulação em cima aqui do galvanômetro porque estoura o galvanômetro mesmo é muito áudio será que equipamento ficou bom de demodulação desculpa olá de novo olá é só você olhar ali 100 sobre 89 o bichinho ficou nervoso e com força vamos verificar então se o equipamento está emitindo espúrios pegar aqui o gerador fazer um diretão aqui para otimizar o tempo banda A banda B banda C banda D banda E e banda F perfeito equipamento sem espúrios sem emulação espetáculo olha perfeito sempre que eu vejo um colega comprando equipamento assim com dupla sintonia e a pessoa não tem experiência com rádio eu fico com pena eu fico com pena porque vai tomar muita coça não adianta você a distância explicar para a pessoa às vezes eu vou explicar aqui no vídeo e ainda assim não vou me fazer entender acontece o seguinte esse botão de dentro aqui ele só regula a sintonia de recepção então você vai lá para o canal em banda lateral seja USB ou LSB aí você vai sintoniza na pessoa e chama aí a pessoa te escuta só que ela te escuta fora de frequência e você não sabe qual que é o ponto de ajuste de recepção porque o rádio não tem frequencímetro então você sabe que o rádio transmite que está chegando mas está chegando fora de frequência e aí e aí que você vai ficar apanhando lá até você conseguir achar uma transmissão em recepção no mesmo no mesmo como é que eu vou dizer no mesmo campo de sintonia que a pessoa está na mesma frequência certo para que isso não aconteça mais o que eu faço eu unifico a sintonia TX e RX porque esse botão aqui ele não vai só funcionar no modo recepção igual a original ele vai passar funcionar também para transmitir então quando você chega no modo banda lateral e depois que o rádio foi modificado foi melhorado você sintoniza aqui na voz de uma pessoa você não tem mais que se preocupar qualquer um dos dois botões que você sintonizar na pessoa você está certinho na frequência dela para você ver isso aqui na prática olha só coloquei em AM vou virar todo o queixo para o lado esquerdo está vendo lá no frequencímetro agora se eu virar só o pequenininho olha lá ele vai 5 kHz se eu puser no meio dia olha quer ver peraí meio dia correto agora se eu for um pouquinho para a direita ó 54 se eu for um pouquinho para a esquerda 41 está vendo então agora você tem transmissão e recepção nos dois botões e isso te dá muito mais conforto caso você queira fazer contato em SSB alemão você acha que isso é importante olha se você está acostumado com o seu rádio e você sabe onde que é o ponto de recepção dele um amigo nosso Papa Legos na época que ele modulava ele tinha um MG 990 aquela versão mais antiga e o meio dia dele era aqui em 11 horas era só ele colocar aqui em 11 horas ele mexia aqui na sintonia ele conseguia estar na frequência da pessoa certinho sempre entendeu mas com muitos anos utilizando o mesmo rádio ele descobriu isso quando a gente faz um serviço desse no equipamento eu acho que é tão bobo o procedimento unifica a sintonia mais confortável entendeu independente de onde é que está o botão aqui de fora de dentro chegou na sintonia da pessoa está falando com ela e acabou meu amigo seu rádio está pronto te agradeço muito o carinho te agradeço a confiança pô bacana você é um cara bacana trabalhador eu tenho certeza que vai ficar super satisfeito com a sua máquina viu seu radião está do jeito que você queria infelizmente não tem o display azul mercado internacional está parado por causa da pandemia mas com certeza isso não vai atrapalhar em nada a modulação com o seu equipamento tá bom meu irmão eu sempre descarrego assim depois que eu desligo para não ter risco de curto circuito na hora de alimentar o rádio mais uma vez tá bom e com isso eu finalizo o seu vídeo te agradecendo pelo carinho pela confiança tendo alguma dúvida você que é meu cliente meu amigo só você entrar em contato aqui pelo whatsapp tá bom você tem assessoria gratuita para você que não é meu cliente pode entrar em contato também com as suas dúvidas a gente marca um horário mediante pagamento de honorários você tem uma determinada carga horária para poder tirar suas dúvidas tá ok lembrando que você também está concorrendo a um rádio no dia 25 do 12 de 2020 todos os clientes que estão enviando equipamentos durante a pandemia estão concorrendo a esse rádio tá bom muito obrigado pelo carinho de todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto